Fala galera, saindo agora para tomar um café na Harley A moto já está pronta Lembrando que daqui até a Harley dá uns cento e pouquinhos quilômetros de distância A moto já está pronta, tudo já está certo E chegando lá vou fazer uns takes para vocês, para darem uma olhadinha E conferirem um pouco do que é essa aqui, pelo que eu sei é a maior concessionária Harley da América Latina Então me acompanhe que vai ter bastante coisa, principalmente conteúdo lá na Harley Valeu Paramaquinha em Iguaçu, para comer alguma coisa, abastecer a moto Andei uns 20 quilômetros na reserva E ela chegou, chegou legal, fiquei com medo de ficar sem gasolina, mas deu tudo certo Então, vamos comendo E logo logo estamos lá na Harley Chegamos aqui em Floripa, na Harley Bastante moto, sábado de manhã a galera aproveitou o sol e veio tomar aquele café da manhã E a gente agora vai conhecer, essa Harley eu ainda não conheço E vou conhecer essa loja, vou dar uma olhada Bastante moto diferente, mas moto legal aqui E é isso aí, vamos entrar lá dentro e conhecer um pouquinho da loja Essa é a nova deles, bonita né? A meister Vamos entrar Vamos entrar Ele esteja Zero quilômetro, 132 mil 164 mil A Ultra Tem aqui uma variedade também de acessórios As malas, olha, estão com desconto, 30% de desconto Essa está R$1.870 Essas outras aqui estão sem valor Mas malas bem bonitas, né? Aquela de rodinha também é legal E aqui tem a sessão de roupas, né? Tem que ver se eles têm a sessão também de outlete Ou se é só Só as roupas mesmo com preço Na etiqueta Deixa eu ver se tem os valores delas Muito bonita essa camiseta A parte de jaqueta Os coletes bem bonitos Aqui é a Victor Lane Vamos ver se tem o valor dela aqui Essa acho que tem R$4.310 Também tem alguma coisa de acessório Isso aí Vou dar mais um rolê Olha a capa R$1.716 Olha o pezinho Para pôr na moto 50 pila Até que não está cara Acho que eu vou levar um Estampinhas Um tanque assinado E aqui é o café da manhã Essas motinhas para vender Aqui tem mais Mais uma linha de acessórios Os cabos aqui Escaba de vela Scream Eagle 830 Lowrider 112 mil A vista Tem a questão do Mata cachorro 4300 4300 Esse banco é bom É uma baita moto Está barato Está bom Trocar no apartamento As miniaturas Aqui tem mais uma variedade de motos Só arrompou Esse aqui tem a malinha Aqui atrás 1800 Só a mala 136 mil 8500 Então essa aqui já é moto usada São seminovas São seminovas Essa aqui tem 19 mil quilômetros 136 mil reais Aqui acho que é a parte das seminovas deles Olha só Que cor maravilhosa dessa V-Road 69 mil Essa aqui também 69 mil Aqui Temos as clássicas Legal Iritejo 92 mil 5 mil quilômetros Linda a moto também Aqui temos umas Irons Iron aqui Quanto que está 53 mil Bonita também Essa aqui está bem legal Não tem Uma superglide Engraçado, né? Difícil de encontrar Dyna para vender Uma loja da Harley Já fui em várias E sempre É bem difícil Não é uma moto Que você acha fácil Para vender Essa aqui 95 mil Uma Street Ano 2018 Tá bonito Aqui tem a parte de capacete Deles também Ó, temos aqui Luca 829 829 Na verdade Bem bacana E aqui é a parte Da loja Aqui é onde os vendedores Ficam, né? Onde eles atendem Os clientes Aqui acho que tem uma Tipo sala de reunião E Lá tem algumas Coisas de banco Também Os banheiros Ó Essa aqui é a parte Da outlet E tudo com 10% De desconto 4.400 Essa jaquetona Aqui Menos 10% As luvas Estão na faixa De 600 500 reais Dependendo do modelo Tem aqui Alguma coisa De cinto Bandana Aqui, ó A balaclava 230 Não, essa é uma bandana 230 na bandana Aqui os bonés Boné 300 reais Nessa faixa 300 Olha, esse capacete Tá maravilhoso Da Luquem Lindo, lindo, lindo Muito bonito 820 Os óculos Na faixa De 900 800 Nessa faixa 10 8da 11 14 10 15 15 15 16 16 17 18 17 18 28 20 26 21 22 21 22 R$ 950,00, está bonito. R$ 950,00, está bonito também. R$ 950,00, está bonito. 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 R$ 1050,00, está bonito. R$ 1050,00. R$ 950,00, está bonito. I'm going to do this. R$ 10050,00, está bonito. I'm going to do this. Música Colete de couro aqui 3.703 Modelo bonito Esse modelo aqui também está bem bonito 5.739 Esse modelo eu acho que é mais caro que eles têm 9.700 Essa ela tem várias proteções Muito bonito Mas eu prefiro de couro Já tem ali o novo logo da Harley Agora deu mais baseadinha na loja Tem bastante coisa de bota Música 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 Isso aí galera Essa aqui foi a Harley de Floripa Espero que tenham gostado Se quiser ver outras Harley Ou alguma outra coisa É só comentar aqui embaixo Se inscrever E aguardar os próximos vídeos Valeu